Certa! Certa que tá funcionando aqui? Aprece a gritar. Eu tô gritando? Que nós agora é amiga? Deixa eu te falar uma coisa assim. Eu tenho um negócio que eu queria saber, mas uma coisa minha de dentro de mim, que eu queria saber. Posso perguntar? Claro, já conto tudo, né? Então, vocês que são achistas, porque o pessoal fala que achista não presta, né? Que vocês andam tudo macumunado, vocês saem, vocês bebem, vocês comem, vocês... Vocês tudo. Tá me entendendo? Deixa eu te perguntar. Quem é que já pescou esse mexilhão aí? Menina, já peguei e foi de tudo, hein? Epa! Famosa, anônimo, o que tiver aí, ó. Já peguei até alguém que tu conhece? Ai, não! Pelo amor de Deus! Você é uma talarica! Você pegou tizil, ó! Que tizil? Quem que é tizil, menina? Ai! A pessoa que eu peguei mora aqui nesse palácio. Ai! Não, logo estou aí, né? Porque tizil não desmerecendo você que tu é gato, tu é bonita. Mas tizil gosta de uma piconha com a capinha de gordura por de cima. Aí eu falei assim, tá pra nascer, tizil de novo pra pegar, né? Eu pensei, bom, que não foi ele, ou pode ser Bebeto, ou Reginel, ou Sanderson. Porque o resto é tudo veado. Quem foi? Ai, de quem, minha amiga? Eu quero chamar você pra passear de camelo com eu, nós duas. Vamos ser amizade muito perfeita pra vida. Vai você beber água com o camelo sozinha, coisa ruim! Sai daqui! Eu, hein? Ela tava quase me contando aqui de que ela pegou a glá... E você... Senta e cala a boca! Vai! Vai, Serguei! Serguei, conta pra mim quem foi que... É jiquei! É jiquei! Não importa agora, linda! Conta pra gente quem foi que você pegou. Ela disse que pegou alguém. Fala, que mora aqui. Fala! Homem, só vou contar se vocês prometeram que vão guardar segredo. Vão? Ei! Olha pra mim! Olha pra dentro da minha fússia, pra dentro dos meus cornos, tá olhando? Tô olhando! Vê que eu tenho cara de fofoqueira! Tem! Não, deixa isso parar, não importa não! Bota pra fora, conta quem te pegou! Ó, mas se sair numa página de fofoca, eu já vou saber que foram vocês, viu? Eu não, foi ela! Hã? Foi ela! Bota pra fora, linda! Fala! Ó, seguinte, hein? Muito, muito, muito tempo atrás, assim, ó, lá, lá atrás... Peguei Alejandro! Ai! Pelo amor de Deus! Que tu não percebeu! Fala pra ela, Churucucu! Tu não percebeu, não? Que, não é? Que esse menino Alejandro é viado! Ele tava, sabe, se divertindo, experimentando, nada disso não! Ai! Então, porque talvez você gosta de menino mais assim, afeminado? Ai, não, gente, vocês querem saber o que eu gosto mesmo? Ah! Sim! Quero! Eu gosto é do bigodão, entendeu? Cantou, cantou, até segurou o microfone, eu tô gostando, eu adoro segurar o microfone! Pau! 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 Bigode ele tem! Mas canta! Amor! Então, você tá por fora, viu? Estávamos lá numa balada em Miami, entrei lá, meu amor! Quando vê, só olho pro palco, está lá Alejandro, com seu bigodão, cantando Freddie Mercury. Amor, segurando o microfone a noite toda! Ah, entendi, então você gosta de homem bigodudo, homem músico, sei, você tá solteira? Pai, o que você quer saber? Eu quero se trometer na vida da gana, tu é amiga dela pra se trometer na vida dela? Eu tô perguntando porque eu tenho uma amiga que é bigodudo, que é músico também, e quero saber se ela tá solteira, pode apresentar pra ela. Menino, gostei porque nunca peguei árabe, né? Mas, engraçado, esse seu amigo bonito gatão tá aí por causa de quê que tu nunca apresentou pra nós? Porque você tá no ano celibático, você fala pra eu que não vai dar pra ninguém durante um ano, você fala! É verdade, eu dei uma fechada, fiz uma promessa pra te desificar um ano vapo, tá me entendendo? Agora, conta pra mim como é que foi, como é que foi se eu tô pegada com ela errada. Ai, menina, faz tanto tempo que eu não lembro nem de detalhe. Ih, não tem problema não, o que não me falta agora é tempo, não tem nada pra fazer, tá me entendendo? Não tem problema não, mas o episódio precisa andar, enquanto o pessoal conta o resto da história, tu conta fofoca. Roda aí pela Cota-Cota! O quebradeira, que tá lançando? A Cota-Cota! O quebradeira, que tá lançando? A Cota-Cota! O quebradeira, que tá lançando?